Bom dia, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meu irmão, eu vou te dar uma A fúria na porta do povo de Sia, a fúria na porta do povo de terra, a fúria na porta do povo de paz. Não basta rolar na mesma classe, não basta viver um pouco mais, não basta sonhar atropelando sombras. A ocupação da classe artística, cultural aqui do estado do Maranhão, no prédio do IPHAN, tem início no final da tarde, nesta quarta-feira. E nesses dois dias, cerca de 100 pessoas já passaram aqui pelo prédio do IPHAN, na corrigência do centro histórico daqui a próxima. Esse é o presidente do Wagner Heine, que é adulto e produtor cultural. Wagner, então, se tem sete estados que já estão apoiando essa causa aqui do estado do Maranhão? Sim, estamos com sete estados. A gente tem outros dados que participaram da iniciativa de prazo para ser participado também. E todos eles estão com uma iniciativa de prazo, como a gente tem também. Então, participam de uma iniciativa de prazo, participam de uma iniciativa de prazo, participam de uma iniciativa de prazo. Terem conhecimentos, identidade, serão de chuvas e também a questão de escola de programação prazo. São os dois ministérios da Educação e Cultura que participaram aqui, a sede do IPHAN desde quarta-feira. São professor professor Wagner, que é a comunidade de prazo. E a comunidade de prazo, participam de uma iniciativa de prazo, participam de uma iniciativa de prazo, participam de uma iniciativa de prazo. 3 2 1 2 3 4 Não sei se tu parou.